O euro é irreversível. As palavras são de Mário Draghi na sua intervenção no Parlamento Europeu. O presidente do Banco Central Europeu começou por fazer rir a audiência ao tentar falar alemão, mas depressa voltou aos temas sérios a luta contra a crise do euro. Mário Draghi saudou as medidas tomadas na Cimeira e defende a necessidade de austeridade, mesmo se isso implica contra a ação. E adiantou, não tenho qualquer dúvida sobre a força do euro, sobre a sua permanência, sobre a sua irreversibilidade. Não esqueçam que era a palavra-chave do Tratado de Maastricht, a moeda única é irreversível. Ao recordar o tratado que criou o euro Draghi reiterou que a intervenção do BCE na crise da dívida está limitada à luta contra a inflação. Uma maior intervenção afetaria a credibilidade da instituição. O presidente do BCE deposita muitas esperanças no Fundo Europeu de Resgate e incentivou os europeus a implementá-lo rapidamente para recuperar credibilidade e evitar degradações dos ratings europeus.